Então, galera, aqui quem está falando hoje, a gente hoje vai ter a nossa segunda aula, falando de Calmax e as classes sociais. Uma parte do Calmax que a gente trabalha, a parte aqui do materialismo histórico. Como os nós podem sugerir, a gente está falando da relação entre os aspectos materiais e a história. Como aqui descrito, discursos por aspectos materiais movem a história. Para a gente falar, já mais descrito das guerras que se refira na história que existe na história da humanidade, no fim, todos têm algum objetivo, alguma finalidade e algum aspecto material. Dentro dos materiais históricos, ele elencou uma superestrutura, tanto ideológica, que é composto ou pela política, ou pela religião, ou pela justiça, ou pelas relações. E uma infraestrutura que é a base material, que é a economia, produção, capital. E esta infraestrutura influencia a superestrutura, ou seja, a base material, influenciar a política ou ideológica. Por exemplo, a economia, de acordo com a produção, de acordo com o capital, pode influenciar a forma de posicionamento, a forma de agir da política, da religião, da justiça e das relações entre os grupos sociais, entre as pessoas que compõem os grupos sociais. O objeto de estudo do Karl Marx. O modo de produção capitalista, então está a sua aula. O capital está inserido nesta análise do capitalismo, do modo de produção capitalista necessariamente na primeira revolução industrial. Ele analisa isto e analisa também, dentro desta obra, dentro deste objeto de estudo, as desigualdades sociais provocadas pelas relações de produção, ou seja, pelas relações com os meios de produção, que são controlados pelos proprietários dos meios de produção, que são os burgueses, que é a burguesia, que influencia no proletariado, que são os não proprietários dos meios de produção. Então, essas desigualdades são analisadas por Marx e ele desenvolveu o conceito de luta de classe, que no caso seria uma disputa entre os meios de produção e os não proprietários dos meios de produção, que são as classes sociais que ele desenvolveu na sua aula. Então, dentro destas classes sociais, ele vai colocar uma do lado da história e outro do lado, e vai ennecar as relações que existem entre essas classes, entre o proletariado e entre a burguesia. Ele vai perceber que há uma relação de exploração muito forte da burguesia com o proletariado, porque a burguesia, por ser detentora dos meios de produção, ela vai ter, digamos que, um certo controle sobre os proletários, porque apesar dos proletários serem a mão de obra, serem os operários, serem aqueles que realmente produzem a produção e venderem a sua força de trabalho, eles necessitam da burguesia para ter as máquinas e para ter a matéria comum para poder produzir. E, se a gente for levar em conta esta relação, a burguesia exerce exploração em cima do proletário, porque ela vai lucrar mais em cima dos proletários, lucrar em cima da força de trabalho dos proletários e irá lhes oferecer condições pecais, condições de saúde e de trabalho e um salário, uma renda inferior ao que eles realmente produzem, ao que eles realmente merecem. Outra relação que ele notou entre essas classes é o antagonismo, os desejos distintos entre elas. Por exemplo, a burguesia quer continuar no poder, quer continuar no corpo. Já o proletário, que é o universo, quer se transformar os donos nos meios de produção, justamente para acabar com essa lógica de exploração, justamente para acabar com essa lógica de trabalhar muito e receber pouco, ou trabalhar, trabalhar e receber um salário que não é compatível com a sua força de trabalho. E, por fim, eles também são complementares, um depende do outro. Como eu falei, a burguesia tem os meios de produção, e o proletariado tem a mão de obra, e a mão de obra tem a sua força de trabalho para vender. Então, a burguesia é a força de trabalho para poder ter sua produção, para poder ter seu lucro. E o proletário quer os burquês para ter um trabalho, para ter uma fonte de renda, para se manter. Isso também tem uma relação de oposição, que também pode entrar nesta parte do antagonismo. As classes sociais e as desigualdades sociais são geradas pela exploração da burguesia sobre o proletariado e a propriedade privada, que é justamente a burguesia que é a detentora delas. E, dentro de tudo isso, ainda há o conceito aqui de Exército Industrial de Reserva, que são as pessoas que se sujeitam às condições pecais de trabalho. Então, apesar dessas condições de trabalho gerarem desigualdades sociais, por conta de condições de trabalho insalubre, salário inadequado, cargo horário extenuante, seja para criança, seja para mulher, para homem, para idoso. O trabalho nesta época ainda é meio que escasso. A gente tem que lembrar que a gente está aí, está situado na Primeira Revolução Industrial. Então, houve um inchaço das cidades, né? Houve um êxodo rural muito grande. Então, as cidades estavam lotadas de pessoas. E as áreas de trabalho disponíveis não eram... não conseguiam realizar... colocar todas as pessoas que queriam emprego, que queriam ter uma renda. Então, apesar de todas essas desigualdades sociais, apesar de todas essas condições pecais, havia pessoas que não tinham outra escolha, não tinham uma segunda opção. Então, elas tinham que se sujeitar a isso para poder ter uma renda, para poder ter com o que sobreviver, para poder sustentar suas famílias. E a exploração econômica, que é o que mais, no meu ver, Marx analisa, entra na parte de mais-valia. Tanto mais-valia absoluta, quanto a mais-valia relativa. A mais-valia é denominada como a produção de capital pela expropriação do valor do trabalho dos proprietários, pelos donos dos meios de produção. Faz-se trabalhar mais e paga menos do que o proprietário merece, visando a abstenção de lucro. Ou seja, eles colocam o proprietário, colocam os atrasos para trabalhar extenuamente, cansativamente, e, apesar de eles produzirem muito, ter uma grande produção, as vendas serem boas. Essa parte que é produzida a mais, este lucro que é consumida a mais, ele não é repassado para o proprietário. Ele é acumulado pelos donos dos meios de produção. Essa mais-valia pode ser absoluta, que é quando há maior jornada de trabalho, mas sem um aumento do salário, o burguês recorre o aumento de produção com um excelente lucro. Ou seja, ele aumenta a carga horária, mas mantém o mesmo salário. Apesar dele ter um lucro maior, esse lucro não é repassado para o proletariado. E a mais-valia relativa, que é o aumento da produtividade formando a mecanização e sem qualquer bonificação ao trabalhador. Este passa a ser substituído gradualmente pelas máquinas. Essa mais-valia relativa, ela já entra na inserção das máquinas nas indústrias. Essas máquinas vão produzir mais, vão gerar mais lucros, mas, novamente, mais uma vez, esse lucro não vai ser repassado ao proletariado. Não vai gerar, não vai ter como consequência alguma para a renda dos trabalhadores. Ele vai ser, mais uma vez, acumulado pelos dons de distribuição. E aqui, além de haver isso, os trabalhadores ainda vão começar a ser substituídos gradualmente pelas máquinas. E dentro de tudo isso, essa exploração econômica ainda é utilizada a ideologia, a alienação, com o que intui, tem tudo que fazer o proletariado trabalhar mais para a obtenção de maior lucro. Então, dentro dessa lógica de mais-valia, dentro dessa lógica de exploração econômica, a burguesia, no caso, os burgueses utilizam desta ideia de ideologia, ideologização, de alienação do proletariado. Por exemplo, uma frase que ainda é hoje muito difundida, que o trabalho dignifica o homem. Então, eles utilizavam de frases, assim, de ideologias deste tipo, para conseguir com que o proletariado trabalhasse mais e, assim, gerasse mais lucro para os donos dos meios de produção. Por exemplo, eles criavam a ideia de que quanto mais ele trabalhasse, mais ele acumularia bens e, no futuro, ele se tornaria um dono dos meios de produção. Então, o que não era bem assim, né? Ele trabalhava mais, gerava mais lucro para os donos dos meios de produção, aumentava a sua carga horária, mas ele continuava recebendo o mesmo salário de antes. Aqui, ó, conceito de petichinho da mercadoria, que Marx também conceitou, que é o desejo por construir a mercadoria, mesmo sem necessidade. Ou seja, os novos produtos que são lançados, tem a campanha publicitária deles e os consumidores, né? Mesmo sem necessitar daquele bem, são despertados pela propaganda, o desejo de possuir aquela mercadoria, vão lá e compram. Por exemplo, sai uma nova marca de pendrive. Você tem dois pendrive em casa. O pendrive que foi lançado é cheio de funcionalidade, cheio de um design inovador, né? Cheio de novas funções. Você, através daquela campanha, através do marketing que é jogado em cima de você, através da campanha publicitária, você se sente despertado a possuir aquela mercadoria, mas sem haver nenhuma necessidade, que você já tem dois pendrive. Então, você vai simplesmente comprar, gerador para os números de produção e, no final, você não vai usar aquele pendrive para nada. Porque você já tem dois e já está utilizando. Então, fica meio que obsoleto para você. A praxis quer ser colocada em prática? Então, aqui ele fez uma... Primeiro, ele relacionou aqui a luta de classes, né? Que é esta exploração e deste antagonismo que é o desejo distinto, como eu falei, né? De o proletariado conseguir ocupar o lugar da burguesia para acabar com as suas desigualdades sociais existentes por conta da propriedade privada. E ele conceitou aqui o capitalismo como sendo o governo da burguesia. Então, o capitalismo mantém os burgueses no poder, mantém essa propriedade privada no poder. E o socialismo, que é a ditadura do proletariado. O capitalismo, que a gente pode relacionar a ele a grande maioria dos governos existentes hoje no mundo, inclusive no Brasil, o socialismo, que era muito forte na antiga União Soviética, o PSS, a União que traz a Público Socialista e Sociéticos, e de certa forma também, na China, que teve a revolução socialista, levou uma alticela para o poder, apesar de hoje a China ter um socialismo de mercado, como eles dizem, mas há certas formas de estar hoje que lá é bem rir a liberdade de expressão da população. E o comunismo é que a ausência do Estado. Aqui a gente pode elacrar o comunismo, mas com a China, com... A China não, perdão. com o Cuba, que de certa forma a gente se relaciona com o mundo, com o Cuba. A revolução do socialismo encontra o capitalismo, acabar com os meios de produção. Como já falei, a luta de classes é gerada pelo antagonismo, que é entre as relações da burguesia com o coletariado, os desejos são distintos. E qual é o desejo? o desejo é de que o socialismo acaba com os meios de introdução, ou seja, o socialismo é substituir o capitalismo. Então, se a gente for fazer um resumo bem geral de Karl Marx, a gente tem que lembrar principalmente dessa parte da luta de classe, quando ele fala da burguesia e fala do proletariado. Lembrar destas desigualdades que são justamente da exploração econômica e, de certa forma, da exploração social da burguesia sobre o proletariado, e lembrar que as relações, apesar de serem de exploração, têm um antagonismo, têm desejos distintos, mas não elimina a complementaridade que há entre os dois, porque um depende do outro. A burguesia depende do proletariado, o proletariado depende da burguesia, depende do burguês. E a exploração econômica, se lembrar da mais-valia, a mais-valia absoluta, a maior jornalismo de trabalho, mas sem aumento do salário, ou seja, ele produz mais, mas o excedente não lhe é repassado. É mais-valia relativa também ao aumentar a produtividade, mas só que com o uso de máquinas, com o uso da necronização. E, gradualmente, o operário vai sendo substituído por estas máquinas. Então, vamos agora fazer uma questãozinha com a questão do Enem. É a segunda aplicação, o Enem 2016. Sexto 1. Cidadão. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram quatro conduções das caídas para votar. Hoje, depois, dele pronto, olha pra cima e fica o tom, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado. Tu tá aí admirado ou tá querendo roubar. meu domingo, meu domingo tá perdido, vou pra casa entre os tecidos. Na vontade de beber e pra aumentar meu prédio, eu nem posso olhar o prédio que eu ajudei a fazer. Estudou. O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais pesquisa e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais lença. Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho e seu produto agora lhe opõe como um ser distante, como uma força independente do futuro. Ou seja, aqui, quanto mais ele produz, mais distante de sair da sua. Quanto mais lucro ele produz por o burguês, mais longe de sair da sua produção de produtariado ele fica. Quanto mais ele produz bens, quanto mais ele enriquece a burguesia, mais fácil de ser comprado. Não é bem a palavra mais dolorosa. Mais fácil de ser comprado ele fica. Menos opções ele tem. Aqui, com base nos textos a relação entre trabalho e molde de produção capitalista. É, baseado na desvalorização do trabalho especializado no aumento da demanda social por nosso posto de emprego, há uma desvalorização do trabalho especializado nesta época, ainda nem a gesto especialização do trabalho. E, aqui, a aumenta da demanda social por nosso posto de emprego, a gente tem que lembrar que existia um exército industrial de reserva, justamente pessoas esperando que houvesse um avalho de trabalho, mesmo nas condições pecárias que eram para poder ter uma renda, para poder ter um ganho, para poder sobreviver, para poder se sustentar. Então, está, não é. D, fundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores ou aumenta a produção de bens e serviços. A, se afundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores ou aumenta a produção de bens e serviços. Não há uma disparidade quanto a isso, C, estruturada na distribuição econômica de renda e no declín do capitalismo industrial e tecnocrata. Aqui, quando eu falei em distribuição econômica de renda, a gente já poderia lembrar, porque a gente sabe muito bem que é uma exploração econômica. Então, não é esta distribuição econômica de acordo com o que o proletariado produz e com o que ele ganha, e muito menos no declín do capitalismo industrial. Nesta época, o capitalismo estava ali, os serviços estavam a plenos pulmões. D, estrutura da distribuição econômica de renda. derivada do aumento entre o trabalho e o modo de produção capitalista, é derivado deste aumento da riqueza para a burguesia, para os donos de produção e da ampliação da exploração do trabalhador. Ou seja, eles exploram cada vez mais os proletários, cada vez mais os operários, aumentando a sua carga de trabalho, aumentando as desigualdades sociais, a instalação liberar dos meios de produtos das indústrias e pagam cada vez salários menores, pagam cada vez rendas que não são de acordo com o que eles realmente obtêm de lucro, com o que eles realmente obtêm de produtividade. está aqui com base no texto, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. Então, a resposta aqui é que vocês perdoem aqui por repetir essas duas questões aqui, mas aqui falou, distribuição de renda e clima capitalista não tem nada a ver. A gente sabe que era desigualdade tanto na renda como em todas as outras condições, e que o capitalismo agora estava em treinos pulmões, é um capitalismo industrial, aqui fundado no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores. E o aumento da produção de bens e serviços, esta parte aqui de crescimento proporcional entre o número de trabalhadores também, não está relacionada com o que vai anunciar da questão FED, e esta alternativa baseada na desvalorização do trabalho especializado, não aumenta a demanda social por novos postos de emprego, que a gente tem que lembrar do êxodo rural, que por um chácio urbano, muitas pessoas necessitavam de um posto trabalhista, posto de trabalho não existia, e foi criado também o conceito de exército inicial de reserva, que eram as pessoas que não tinham emprego, e para ter uma renda, elas se sujeitavam às condições pecais de trabalho existentes, assim que surgiram as áreas nas indústrias, elas se sujeitavam a estas condições. Então, vamos dar aqui a nossa aula sobre farmácia e classes sociais, vocês já sabem qualquer dúvida, qualquer crítica, sugestão, aí também, então, está em contato, a gente está à disposição do que necessitar. Vocês, né, sabem onde encontrar, sabem, é, então, bons estudos para vocês e até a próxima.